Seja muito bem-vindo a Beauty Brasil Perfumaria Streck no Shop Tour pra você com ofertas arrasadoras, preços imbatíveis, condições de pagamento muito bacanas, eu tenho certeza que você vai se encontrar aqui, tá? Ofertas pras meninas e pros meninos. O Chileno vai mostrar pra nós aí, ó. Preço imbatível no secador Typhe Black Pro, somente R$ 99,90 à vista ou em 3x sem juros no cartão, tá? Mais um preço arrasador, chapinha Typhe aí pra você ficar belíssima, red com o heel, que deixa os cabelos mais lisos e brilhantes, somente R$ 99,90 também. À vista ou em 3x também. Aliás, toda a linha profissional Typhe aqui é com 5% de desconto, tá, gente? Eles aceitam todos os cartões também, que é muito bacana. Essa máquina de corte de cabelo que você tá vendo aí, o All Pro Basic, com dois anos de garantia, olha o preço, gente, R$ 59,90, tá? À vista ou essa em 2x no cartão. E promoções de tinturas aqui pra você, ó, arrasar e ficar lindíssima. Tintura em média R$ 16,49, exceto os vermelhos. Tintura Alfa Parf, também R$ 9,99, todas as cores. E tintura Beauty Color Kit R$ 9,99, todas as cores, tá? É aqui, gente, na Faria Lima, 529, telefone pra mais informações, 2447-1118. Beauty Brasil Perfumaria estreando pra você aqui no Shop Tour. Vem pra cá, fica lindíssima! Vem pra cá, fica lindíssima! Vem pra cá, fica lindíssima! Obrigado.